Música Hello meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Pérez do blog e canal Lu Pérez No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essas maravilhas da Beliz e da Rica Que são essas esponjas de maquiagem e outras esponjas também para você fazer uma esfoliação, uma limpeza Além do super lançamento que é o pincel 4 em 1 Para fazer essa maquiagem, essa pele, eu usei essas esponjinhas aqui E agora eu vou mostrar para vocês como foi feita a aplicação Vem comigo Então meninas, essa daqui é a Beliz 360 e essa é a Rica Perfect Elas tem basicamente o mesmo material, mas a diferença está no formato Eu vou fazer um lado da pele com essa esponja e o outro com essa daqui e vou mostrar para vocês Antes a gente vai molhar elas para elas poderem inchar e aí dá o efeito mais suave E aí sim para poder fazer a aplicação da base Eu gosto de molhar elas assim, você vai apertando que é para a água ir entrando E como vocês vão vendo, ela vai aumentando o tamanho dela Eu gosto de fazer assim que eu acho mais rápido Quando eu vejo que ela já cresceu um tanto bom, eu retiro o excesso e ela está pronta para a aplicação Vou passar a base desse lado do rosto mostrando para vocês mais ou menos como eu faço a aplicação dela Com essa parte aqui mais gordinha, com a bundinha dela, eu pego um pouco de base E passo nas áreas maiores Agora com essa pontinha um pouquinho mais fina, eu pego mais um pouquinho de produto E vou fazendo os detalhes, que é aqui abaixo do olho E esse cantinho do nariz, que são partes mais detalhadas, que precisa de um pouco mais de precisão Essa daqui nesse formato é a Belize 360 Que você pode usar aqui a parte de trás, a bundinha, para fazer as áreas maiores do rosto E a pontinha para fazer os detalhes Agora com a Rica Perfect, eu vou fazer a outra parte do rosto Na verdade eu gosto de pegar ela assim, na lateral, para fazer a parte maior do rosto E agora com a pontinha dela eu vou fazer o mesmo que a outra Eu vou pegar mais produto e vou fazer as partes mais difíceis de pegar O importante das duas esponjas é você não passar arrastando É passar dando batidinhas Porque se você passar arrastando, você vai tirar o produto Então não vai ter sentido de você usar ele Então você tem que passar dando batidinhas leves Agora para passar o corretivo eu vou usar essas esponjinhas aqui Que são as famosas triangulares ou de queijinho, como eu gosto de chamar Então eu vou pegar uma Essa daqui não precisa umedecer, tá? Você pode passar com ela seca mesmo, porque ela já é bem macia Vou pegar um pouquinho do produto com a esponja Com a pontinha dela O bom dessas esponjas de queijinho é que ela dá para fazer bem os detalhes Porque ela é bem fininha aqui na ponta Quando você vai fazer um olho também, que você quer fazer aquele olho mais puxadinho Você pode vir limpando com essa parte, porque como ela é retinha Ela dá essa precisão também O bacana também dessas esponjinhas triangulares É que com essa parte fininha, você também pode dar o acabamento aqui do batom Quando o batom fica um pouquinho borrado Então para ficar aquela coisa bem certinha Eu gosto de usar ela assim E agora com essa esponja fofinha aqui Esse puffzinho da Beliz Eu vou fazer a aplicação do pó E eu gosto bastante dela, porque ela é bem fofinha Ela é grossinha assim E dá um acabamento super aveludado Dá um acabamento super bonito O importante também, quando você for usar essa esponjinha É dar batidinhas e não esfregar Porque senão você vai tirar tudo o que você fez no processo anterior A Beliz está agora com esse super lançamento Que é esse pincel Sim, não é uma caneta É um pincel Ele é perfeito para você levar em viagens Ele é um pincel 4 em 1 Como vocês podem ver as imagens E é só você tirar Esse primeiro aqui é a esponjinha Que dá para você esfumar um lápis Dá para fazer bastante coisa com ele Esse outro aqui dá para você passar ali um batom Ou até mesmo, eu não gosto de ter muitas regras Então você pode também passar uma sombra Fazer alguns detalhes Tem esse que é o chanfrado Que você pode fazer, eu gosto de fazer sobrancelha Dá para fazer um delineado também E por último, esse daqui Também pode ser para batom Ou para algum corretivo líquido Ou para fazer algum detalhe E na hora de retirar a maquiagem Para limpar o rosto E deixar aquela pele maravilhosa Limpinha e saudável A Beliz também tem essas duas esponjas A primeira é essa daqui Que ela é um pouco mais suavezinha Ela é para você fazer uma limpeza diária Quando você chega Você passa ela na água Umedece ela Coloca o sabonete líquido Ou o sabonete de sua preferência E vai lavando o rosto Vai tirar toda a sua maquiagem A segunda é essa daqui Que ela tem uma textura mais áspera E ela é para você fazer um peeling Ou uma esfoliação Mas não é para ser usada todo dia O legal dela é você usar De 15 em 15 dias Ou uma vez por semana, tá bom? Fica a dica Essa daqui também é só você umedecer Passar o sabonete E lavar o rosto normalmente No dia que você for usar essa daqui Então não precisa usar essa outra, tá ok? Então é isso meu povo Eu espero que vocês tenham gostado Sigam aí nas redes sociais Se inscrevam no canal Dá um joinha Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau